Bom dia galera, eu estou aqui em Maricara Bomboia fiz uma pautagem aqui no pé de árvore aqui em Garfeijão encontrei esses insetos aí muito bonitinho aí resolvi gravar pra mostrar pra vocês ele do Youtube essa aqui eu creio que é a mesma espécie provavelmente deve ser um casal porque aqui tem outro esses coloridos aqui são filhotes eles estavam aqui em uma folhagem como eu tirei eles estão subindo um pouco perto de árvore vamos ver se tem alguma diferença essa aqui é uma eu imagina interessante como é que ele anda rápido também ele conhece a janela não é que tem gente por perto a janela se eu direciono pra mais subindo mais na árvore olha só pra vocês que são quatro aqui tem uma outra espécie dessa aqui na verdade são dois muito bonito colorido aqui sempre a natureza me surpreende mostrar uma novidade da natureza perfeita é que eu estou aqui bem próximo a ele é muito bonito não tinha visto aqui não o outro está aqui paradinho vou levar a câmera da próxima ele vai vamos lá provavelmente aqueles dois vai escuro lá provavelmente são um macho e uma fêmea esses aqui são os filhotes aí provavelmente quando eles crescem eles devem mudar dessa cor fica da cor do pai lá não sei como é que é a origem disso não então vou mostrar pra vocês aqui um dois o outro está lá em cima então aqui mais um vídeo gravado em bumbu e maricaria de janeiro pelo ph família chave Se quiser curtir também o Urutal, manda lua, mais um vídeo gravado aqui em Bumbumaricá. É um passe na extinção, então se quiser curtir é só entrar no Face e procurar amigos. Urutal, manda lua, abifontama, que vai aparecer pra vocês e vai lá curtir a página. Valeu e um abraço a todos. Fica na paz.